Queridos irmãos e irmãs, você que está ligado conosco nesse programa Com a Mãe Aparecida, então chegou o momento da nossa novena. Nós queremos com alegria e com muita esperança iniciar essa novena, esse momento de oração com a Mãe Aparecida, para pedir e para agradecer. E nós iniciamos invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloco, Senhor, a minha vida em suas mãos e peço pela intercessão da Mãe Aparecida que atenda a minha prece. Senhora Aparecida, a Mãe do Redentor, nós somos vossos filhos, guardai-nos com amor. A Silvana Aparecida Souza Moraes, de Jundiaí, São Paulo, pede por um ano de menos violência e reza pela sua vida financeira. Colocamos aqui aos pés de Nossa Senhora. A Aparecida Santana, de Londrina, Paraná, ela reza pela equipe do Santuário Nacional, pela Rede Aparecida e por todos os devotos, rezando por você. Então nós rezamos pela campanha dos devotos e nós dizemos assim, ó Mãe querida, Mãe do Cristo Redentor, interceda e atenda as nossas súplicas. Que minha prece feita a Ti se eleve como incenso, minhas mãos como a oferta nesse dia. Coloquemos todos os nossos pedidos no coração materno de Maria. Rezemos a Mãe Aparecida, com fé. Senhora Aparecida, vinda em nosso auxílio, livrai-nos da tristeza, da falta de perdão, do ciúme, da raiva, da divisão familiar, da depressão, do medo, da culpa e de todo o mal. Nós pedimos a sua intercessão, ó Mãe querida, que o Deus de amor, ele nos ouça. E rezamos com fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Jesus, que rezava sempre, nos ensinou a rezar. E ele nos disse, rezem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Perpétuo, ossofogo, Maria, Mãe do amor. Levai-nos a Jesus, o Cristo Salvador. Queridos irmãos e irmãs, depois dessa nossa novena feita com fé, nós queremos ouvir a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E hoje meditamos um pouquinho no Salmo 39. Ele é muito interessante e nos ajuda a refletir e a viver com intensidade essa palavra. Diz assim, Vou controlar meus caminhos para não pecar com a língua. Vou pôr um freio à minha boca enquanto o malvado estiver à minha frente. Que interessante, é a sabedoria, não é? Para não pecar com a língua, eu vou controlar os meus caminhos. São Tiago, ele nos diz assim, que aquele que não peca pela língua é santo. Como a gente tem facilidade para falar mal, fazer fofoca, criticar, julgar as pessoas, aquele que não fala mal, que tem controle sobre a sua língua, esse está no caminho da santidade. A gente lembra até aquela frase de Santa Tereza d'Ávila, que lutava, não é? Com quase todas as pessoas têm essa dificuldade. E ela se propôs assim, dos outros, das outras pessoas, ou pensar bem ou não pensar nada. Ou falar bem ou não falar nada. Vamos tentar, não é? Enquanto o malvado estiver à minha frente, eu vou controlar a minha língua. Que Deus nos ajude a ter domínio realmente sobre a nossa palavra, tudo aquilo que dissermos. E agora, queridos irmãos e irmãs, nós queremos pedir a benção. A benção de Deus, a benção final para a nossa vida. E por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Abençoe-te o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.